Música Dia a dia no trecho Estamos aqui nas barrancas do rio Madeira Essa balsa aqui leva carga passageiro Luiz é o piloto daquele caminhão lá Pra ele poder levar carga pelo caminho aí Bem com o caminhão Vou mostrar um pouquinho do dia a dia daquele parceiro ali Que alimenta o modal hidroviário aqui em Porto Velho Vamos lá Luiz vai rolando devagarinho aqui Rapaz já sei que você chama Luiz, é verdade? É verdade Bom Luiz é caminhoneiro Chegou agora com esse cargueiro aqui Porto Velho a placa Tá vindo daqui da região carregado com um monte de corração Bom, tem de tudo aqui em cima De tudo aqui Luiz, essa carga vai pra onde? Vai pra essa balsa? Vai pra Manaus Agora me fala Quanto tempo você já faz trabalho De puxar carga pra alimentar a balsa? A balsa? Aí já tem uns três anos Você fazia o que antes de vir fazer essa região? É outro serviço, né? Antes do porto aqui Você mora aqui em Porto Velho? Moro aqui em Porto Velho Agora, quando você chega aqui com essa carga Você tem ideia pra onde ela vai? Você vai pra Manaus? Você vai parar no meio do caminho? Não Vai pra que armazém? Vai direto pra Manaus Direto pra Manaus? Direto pra Manaus Agora o dia... A balsa verdureira vai tudo pra Manaus É Agora você já fez essa viagem daqui também Em cima da balsa com o caminhão? Já também Quanto tempo você levou, quando foi? Quando vai pra descer é uns cinco, seis dias Mais rapidinho? É mais rápido Pra subir em oito dias Mais ou menos isso Mais uma outra coisa no dia a dia Você bate a carga ou você só puxa o caminhão? Não, só transporta Carga É os carregadores Você tem uma viagem por dia aqui Ou uma viagem por semana? Aqui dá duas, três por dia às vezes, né? É duas, três, quatro Você é autônomo ou é de emprego? Autônomo Dá pra viver com o caminhãozinho aqui No Vila Vila dentro de Porto Velho? Dá, dá pra viver Dá pra viver Não dá pra ficar rico, mas dá pra viver É Agora uma última coisa Essa balsa aqui Quem chega com carga, descarrega aqui e vai embora Essa carga vai lá pra Manaus e vai chegar no preço X lá O preço do frete, você acha que ele acaba deixando muito mais cara a mercadoria lá em Manaus Pelo frete que se paga aqui e mais a balsa? Dobra 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 o preço Dobra o preço ou mais Dobra o preço ou mais Tá certo, você vê Dobra o preço ou mais Dia a dia dele Bom, agora você vai ajudar a descarregar? Você vai ficar se fiscalizando? É só os carregadores que... a equipe dos carregadores que descarrega O meu serviço é só fazer o transporte só Certo Viu que você subiu na pontezinha aqui? Essa ponte é estreitinha pra caramba passar por ela Alguma vez ela está mais alta ou mais baixa por causa do rio? Isso... Ela oscila Tanto que conforme ela acompanha o nível do rio Não dá de vez em quando um sustinho, não? Não, não assusta não A gente está acostumado já, né? Já está acostumado É o dia a dia dele Dia a dia na estrada, rapidinho Luiz e que Luiz seu nome? Luiz Martim Alves Ele que está no toca-toca, vira-vira aqui Alimentando do rodoviário pro fluvial A balsa que vai agora pra Manaus